A Nara Moura chega à tela do Balanço, ela que tá lá na César Lattes, alô meu povo do Novo Horizonte, o pessoal lá tá reclamando porque a bandidagem, os mão de macaco, tão fazendo a festa numa das avenidas mais movimentadas aqui da capital. Bom dia, Nara. Oi, Branquinho, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Branquinho, não tem horário não, viu? De manhã, de dia, na hora que o comércio tá funcionando a todo vapor, os criminosos estão assoltas. Eu vou conversar com uma das vítimas recentes desses criminosos, é a professora Ilma. Ela foi furtada pela segunda vez, na verdade, primeira vez ela já foi roubada a mão armada e agora foi um furto. Ela vai contar pra gente primeiro esse último furto que aconteceu sete horas da manhã. Pasme, Branquinho, quando começa a abrir, tá tudo funcionando, ela parou o carro ali perto dos correios do outro lado da avenida e foi comprar umas frutas. O que aconteceu, professora? Bom dia pra você. Bom dia. Foi tudo muito rápido. Infelizmente, eles são muito astutos. Enquanto eu entrei na furtaria, um senhor branco de boné e máscara deu a volta por duas vezes no meu carro, não conseguiu abrir na porta dianteira, ele abriu a porta traseira, furtou meu notebook, meu celular e dentro, todos os meus documentos escolares, toda uma discussão que eu venho fazendo há dois anos sobre o doutorado. Infelizmente, a gente fica com um grave prejuízo e não é só financeiro, é um prejuízo moral também. Pois é. E ela tava me contando, Branquinho, eu até perguntei assim, como que foi? Ele arrombou o seu carro, jogou uma pedra, quebrou? A gente tem as imagens, né? Que ele entra facilmente, ele dá a volta como se fosse uma pessoa tranquila passando aí pela rua, consegue entrar pelo banco traseiro, vai e rouba esses objetos. Sabe o que ele usou? Aquele aparelhinho que é conhecido popularmente aí como chapolim, que é quando você trava o vidro do carro, mas essa pessoa aciona esse aparelho pra não travar. Só que quase ninguém vai lá conferir se o carro tá travado. E nesse dia você não fazia ideia, né, professora? Não, infelizmente, a gente é surpreendido com essa tecnologia dos roubos e furtos, porque nós fechamos, nós sabemos que nós compramos as nossas coisas e procuramos guardar nossos pertences. Mas, infelizmente, a bandidagem tá cada vez mais tecnológica. Eles conseguem fazer e com muita rapidez. Agora, Ilma, dentro desse notebook, não é só o valor aí do material que, enfim, você foi furtada, lógico, a gente trabalha pra comprar as coisas e dói, né, quando a gente, quando levam as nossas coisas. Mas ali tinha uma vida inteira acadêmica, não é? Inclusive o seu doutorado, que você tava contando. Sim, eu tenho feito uma discussão há dois anos, escrito, produzido, e infelizmente, essa minha produção não está salva nas nuvens. Eu faço um apelo, porque eu preciso muito deste notebook, eu preciso recuperar, inclusive, o material de trabalho da escola. É muito importante que as pessoas tenham consciência de não comprar esses materiais que são frutos de roubo. Agora, você já tinha sido, você me falava que mora aqui na região, há 50 anos, você já tinha sido assaltada. Sim, eu fui assaltada há cerca de um ano, a mão armada. Eu chamei um Uber e, quando eu atravessava a rua pra pegar o Uber, veio um motoqueiro com uma arma e apontou pra minha cabeça e levou o celular. Aqui na Avenida? Sim, lamentavelmente, é mais um prejuízo. E é um prejuízo moral. Eu me sinto impotente e eu exijo que a gente tenha mais segurança pública. Obrigada, viu? Tomara que a senhora recupere o seu notebook. Obrigada pela atenção. Branquinho, a gente, né, é claro que os comerciantes, eles não querem se indispor. Tem comércio aqui na região, tem um contato direto com a Polícia Militar também. Eu conversava aqui com algumas pessoas que realmente estão assustadas com a criminalidade aqui na Avenida César Lades, que é uma das principais da capital e aqui da região também do Novo Horizonte. Então, as pessoas tomam alguns cuidados, não ficam assim, dando bobeira, com o celular na mão. Realmente, existe a tecnologia do mal, né, usada pro mal, como esse aparelho que a professora relator, que eles usaram ali pra poder não travar o carro dela. Então, a gente tomara alguns cuidados e o comércio sempre atento também, né? Eles evitam deixar de dinheiro em caixa, investem em câmeras de segurança. Aqui, vou pedir pro João Roberto mostrar. Ao longo da Avenida tem muito comércio e todos, é unânime, viu, Branquinho, tem câmera de segurança aqui na região. Todos os comércios aqui investiram na segurança, investiram em câmeras de monitoramento pra tentar coibir a ação desses criminosos. Branquinho, diga. Nayara, você falou um negócio muito interessante. Como é que é o nome daquele bloqueador e como é que os bandidos usam ele? Olha, ele é conhecido, né? Eu conheço só por esse nome, Chapolin. O que que acontece? Você desce do carro e aí você se afasta geralmente, né, e aperta o controle pra travar. Só que esse bandido, ele já fica te observando. E ele vai lá e aciona junto com você pra não travar o vidro. Qual que é? Vou usar aqui o carro da Record. A orientação da polícia, Branquinho, é que na hora que você trava o carro, você faz isso aqui, ó. Pra saber se realmente ele tá travado, né? Confere. Mas nem sempre a gente tem tempo pra fazer isso. E nem sempre a gente lembra também com a correria do dia a dia de fazer isso. Mas essa é uma forma de você garantir que seu carro realmente tá travado, Branquinho.